Rose, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Nem parece que a gente está em São Paulo, de tanto verde que tem aqui. Eu adoro a natureza. Ô, Rose, você sempre foi ligada à política? É alguma coisa que, desde criança, você se interessa? É algo que a sua família sempre valorizou? De onde vem essa mulher que é jornalista, mas que é muito ligada à política? Eu sou daquelas jornalistas que aprenderam quase a ler lendo jornal, não é? O meu pai, que era meu padrasto, na verdade, ele trabalhava com sindicatos. E ele chegou a ser vogal da Justiça do Trabalho pelos sindicatos metalúrgicos. E era muito ligado a essa questão do trabalhismo, vamos dizer. A minha avó materna foi operária por 30 anos, tecilã, trabalhando em pé. E ela contava histórias incríveis da fábrica, não é? Então eu sempre me identifiquei com a luta dos trabalhadores. Quando saiu o Ato 5, você já trabalhava como jornalista, estava lá na Folha da Tarde. Você imaginava que poderia ser presa, de alguma forma? Não, todos nós. A Folha da Tarde, quando ele apareceu em 67, ele veio com os ares de uma certa liberdade. E um pouco dirigido ao movimento estudantil, e todo mundo que trabalhava lá tinha esse compromisso com a liberdade. Eu me casei, no começo de 69, com o meu editor, Luiz Roberto Closet. Era editoria de cultura e variedades, a minha. E engravidei em seguida. Mas, depois do Ato 5, é que começou a ter um movimento de resistência à ditadura, porque aí a coisa começou para valer. Quer dizer, antes ela já era super repressiva e tudo, já torturava, já matava pessoas e tal. Mas, em 68, é que passou a ser regra. Então, e tudo, a censura maior, tudo quer dizer. Essa repressão que você sentia no dia a dia, as pessoas mais jovens, que já tinham essa cabeça, eu estou chamando de libertária, porque nesse momento eu não tenho outro nome para dar. passaram a integrar a resistência à ditadura. Ou seja, eu tinha uma vontade muito grande de resistir à ditadura. E, aliás, não é que tinha vontade. Eu já resistia. E como na prática isso acontecia? Vocês se reuniam, discutiam o que estava acontecendo? Sim, isso num jornal era normal, né? Você chegava no jornal, já tinha o bobolinho nos outros jornais, tudo e tal. Aí, por conhecimentos, assim, pessoais e políticos também, eu acabei ajudando um pessoal que queria se reunir, não tinha lugar, havia pessoas clandestinas já, muitos clandestinos, que a gente protegia sempre, e que começaram a fazer reuniões na minha casa, e eu concordei. E depois, quando algumas dessas pessoas foram presas, elas falaram na minha casa que tinha essas reuniões. E eu nunca participei das reuniões. Isso que eu te perguntar, você cedia a casa, mas não participava da reunião? Fiquei na sala, à vontade, eu ia para o quarto com o meu marido. Então, nós não participávamos desses grupos aí de decisão, não é? Da ALN, Ação de Libertação Nacional, mas eu concordava inteiramente. Nessas reuniões, algumas vezes, esteve presente o Carlos Marighella. O político e guerrilheiro Carlos Marighella foi considerado o inimigo número um da ditadura militar. Fundador do movimento armado ALN, Ação Libertadora Nacional, Marighella era tido como um sucessor do líder da Revolução Cubana, Che Guevara, após sua morte, na Bolívia, em 1967. O guerrilheiro foi assassinado em 4 de novembro de 1969, em uma emboscada das forças de segurança da ditadura. O que representou uma grande vitória para o regime militar. Ele, por exemplo, uma dessas vezes, ele era sempre o primeiro a chegar e depois esperava os outros chegarem. Eu não sei por que, quem trazia, como é que era, né? Ele me trouxe aquele livro, Parto Sem Dor. Imagina uma pessoa, o homem mais procurado do país, está preocupado em ajudar uma moça a que ela tenha um parto melhor. E por isso que ele era um grande cara, um grande, um dos maiores brasileiros que já nasceram. E você, quando foi presa, foi acusada de quê? De apoiar a ELN, de apoiar o grupo, de pertencer. Eram, eles consideraram, quer dizer, eu pertencia, eu sabia que aquilo existia, só não ia falar para ninguém. Claro. Então, mas alguém falou em mim. Então, em mim não, na minha casa, né? Eu e meu marido. Os dois foram presos? Nós dois. Você foi presa e seu filho tinha 33 dias, é isso? Sim, fui presa. Meu filho nasceu em 30 de setembro. E eu fui presa na madrugada de 4 de novembro, né? De 3 para 4. E naquele dia foi um dia horrível. O seu período dentro da prisão foram nove meses. No total. Eu fui presa pelo DOPS, pelo Esquadrão da Morte, pelo delegado Fleurim Pessoa. Quando cheguei no DOPS, tinha muita gente presa numa sala que eu não conhecia. Quer dizer, ali eu conheci outras pessoas que também eram do apoio logístico, como eu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que era a mãe de um bebê de 30 dias e passando nove meses lá presa? Como é que era o sentimento da mãe? Terrível. É, não tem dor maior. Não tem. Não tem dor maior. E eu fiquei lá naquela sala, cheia de gente, com dor no peito, porque o leite desce e dói na hora de mamar. E aí, tocou o telefone e um deles lá atendeu e começou a gritar. E, pelo que eu lembro, ele gritava assim, ele entrou, ele entrou, ele entrou. Eles saíram correndo. Tinha uma vitrine cheia de arma, de espingada. Abriram aquilo, pegava arma, espingada, saíram correndo. E o delegado Fleury perguntou para um dos presos que eu conheci como marinheiro, falou, cadê o Marighella? E o marinheiro falou assim, você não é macho? Vai buscar. Enfrentou ele e ele espancou o marinheiro ali na nossa frente. Ele falou, pois eu vou mesmo, hoje é o último dia dele. E espancou o marinheiro. E aí virou e disse assim, gritou lá, faz a grade, desce todo mundo. E aí foi uma noite terrível, porque eles chegaram mais tarde, quer dizer, era noite, a gente quase não via, porque tinha uma janelinha só lá em cima e uma na porta, assim, que eles fechavam. Chegaram gritando, matamos o chefe, matamos o chefe, pode rezar para o chefe, gritavam e batiam nas paredes, nas celas. E aí era verdade. Tinham matado o marighella? Assassinado o marinheiro. Nesses nove meses que você passou lá dentro, em que momento você sofreu algum tipo de violência? Isso foi depois. Então, aí depois começaram a... Sobe o fulano, sobe o botulano. E... É muito difícil. Aí subindo lá para as salas deles, interrogatório. Eu, eles queriam saber o que eu sabia, eu não sabia nada, de verdade. E comigo tinha muito, eles começaram a se engraçar. Inclusive, eu tinha leite. Nos 40 dias do parto, depois do parto, não sei se você sabe, a gente tem um sangramento muito forte. Eu não tinha absorvente. Eu não tinha absorvente, eu não tinha nada, eu não tinha roupa, eu não tinha nada. Eu ficava enxugando aquele sangue assim, com o papel higiênico na calcinha. E nessa situação, quer dizer, eu tinha, eu não tinha banho, né? Não tinha banho. Então, eu fui tomar banho lá, numa cozinha que eles tinham lá, em Munda. E aí, um deles trouxe um jornal, um jornal que eu não sei qual, onde tinha a seguinte notícia. Mês Brasil ganha o concurso da vaca leiteira. Tinha uns, aqui na Água Branca, eu acho, né? É o que tinha na época, muita exposição de gado. Mas tinha também concurso, né? O melhor boi, melhor vaca, sei lá. Aí trouxe, e a vaca chamava Mês Brasil. Então, era de leite. Aí, como eu tinha leite, eu passei a ser chamada de Mês Brasil. E ele pegou esse jornal, falou, olha aqui o que você é. Uma vaca leiteira, vaca terrorista. Chamavam todos nós terroristas, não tinha nada. Olha aqui. E pegou o jornal assim, amassou, e começou a passar no meu corpo. E esse sujeito, cada três vezes, ou quatro, cada vez que eu ia lá pra cima, a primeira coisa que eles faziam com todos os presos era tirar a roupa. Porque você fica muito inseguro. Fica vulnerável. Vulnerável. E aí, eu ainda tinha leite. Então, isso incomodava eles. Aí eu tomei, eles mandaram dessa injeção. Eu também tinha injeção, porque eu tinha medo. Eu achei que era veneno. Eu achei que era coisa assim. E me deram injeção na coxa, aqui na frente. Depois, bem mais tarde, o meu médico, o que fez o meu parto, me perguntou, foi uma injeção ou três que você tomou? Falei, foi uma só. Ele falou, então, foi uma descarga de estrógeno, entende? Pra cortar o leite. E por conta disso tudo, dessa falta de higiene, de tudo isso, eu adquiri lá uma... Eu fiquei com uma infecção pueperal muito grave. E por conta desses bandidos, nunca mais eu tive filhos. Até hoje. Algumas mulheres foram abusadas por eles nesse período? Olha, todo mundo, de uma maneira ou de outra, foi abusado. Eu digo abusado sexualmente. Lá, ali naquele momento, acho que meio só eu. Desculpa. E, então, era assim. Durante a ditadura militar, os torturadores utilizavam diversos métodos, como choques, violência física e drogas, para conseguir informações. Autor da Comissão Nacional da Verdade, reconhece em seu relatório 434 mortes e desaparecimentos de vítimas da ditadura militar no país. Então, por duas vezes, foram buscar minha sogra, meu sogro, uma das vezes foram buscar minha mãe, meu pai. E eles faziam isso para, era tortura psicológica. Não era para o bem do preso? Então, enquanto ele estava lá em cima, o bebê com os meus sogros, minha mãe, eles lá embaixo ficavam assim para mim. Olha, o chefe é ruim, ele arranca, ele puxa teu filho pela perna, quebra tudo. Ele é ruim, ele queima. Falavam isso, como é que pode passar pela cabeça de alguém falar uma coisa dessas? Imaginar uma coisa dessas? Eu fiquei inteiramente louca, desesperada. Com certeza. Louca. Você, sabe, eu acreditei. Aí, no fim, eles fazem isso, aquele estresse... Psicológico. Absurdo, a tortura psicológica é terrível. Você sai de si. Aí, me pegaram e levaram lá para cima, e aí eu pude pegar meu filho no colo, tinha dois meses. Veja, fui presa ali, madrugada de 4 de novembro, e eu fui transferida para o Tiradentes, junto com meu marido, o Gris Roberto, nas vésperas do Natal, de 69. Então, lá, a gente ficava em prisão preventiva, esperando o julgamento. E tinha uma cela grande, já tinha várias meninas quando eu cheguei, muita gente. E ali, Wagner, eu conheci as pessoas mais extraordinárias da minha vida. Eu já estava lá há alguns meses, uns dois, três meses, quando chegou a Dilma. Me conta um pouco dessa convivência, como que você a conheceu e como era conviver com ela ali na cela? A Dilma era uma das pessoas, a gente podia receber livros também, mas o juiz autorizava cada livro. Mas a Dilma já era estudante de economia. E ela estava muito interessada em macroeconomia nessa época. Então, ela estudava, estudava, estudava sem parar. Ela acordava e já abriu o livro. Então, a imagem que mais me fica dela é aquela moça de óculos, muito estudiosa e muito bem-humorada. Ela fazia piada de tudo. Ela é muito inteligente, muito. Então, ela tem umas sacadas, assim, muito boas. E muito bem-humorada. Põe apelido em todo mundo. Era muito brincalhona. E nós com ela também. Quer dizer, era uma interação. Uma imagem diferente da que a gente costuma pensar na presidente um pouco mais cisuda, um pouco firme, um pouco brava. Mas quando você é presidente, tem que ser. Entendeu? Ali não era presidente, ela era uma estudante. E me lembro de falar assim, olha, um dia isso aqui vai acabar. Um dia nós vamos sair daqui e a ditadura vai acabar. Mas o Brasil vai continuar. E nós temos que pensar que o Brasil vai continuar. Teve algum momento que você pensou, puxa, por que eu fui me meter com isso? Que arrependimento? Ou não? Você tinha um sentimento de eu tenho que passar por isso, eu estou fazendo algo pelo meu país? Não, eu achava que eles aqui eram injustos. Eu nem, nem, é claro que a gente está do lado certo. E claro que a gente não tinha feito nada que pudesse ser contra os brasileiros. Quem estava fazendo isso eram eles. Quem fez a luta armada contra o povo brasileiro foi a ditadura. Mas por ter sido presa e ter passado por todo esse processo, em nenhum momento passou pela sua cabeça? Poxa, você podia ter ficado quietinha como milhões de brasileiros e não ter passado por isso? Poderia até ter acontecido, mas não, não passou pela minha cabeça. Eu, eu, como é que chama? Eu tinha uma convicção que a ditadura não presta, nenhuma ditadura em lugar nenhum do mundo. Agora, as pessoas iam para a cadeira do dragão, que era de choque elétrico, no corpo todo. Pau de arara, muita gente tem problemas até hoje, não é? E outra coisa, tem uma coisa que eles têm razão, que eles falavam, falaram para mim e falaram acho que para todos. Marca de tortura não passa. Não passa mesmo? Não passa. Por exemplo, eu tenho a marca da esterilidade. Nunca mais pude ter filhos, né? Não tive outros filhos. E no coração, então, nem se diz. Na mente, estamos conversando aqui. E só consigo falar sobre isso e outras pessoas também têm que falar, porque é nossa obrigação de brasileiro para as próximas gerações. Entendem? Não é esta ou aquela pessoa. É para que todos vocês, são mais jovens, saibam que isso aconteceu no Brasil e é para que nunca mais se esqueça e nunca mais aconteça. Ô Rosa, você citou o Tortura Nunca Mais, que você presidiu, mas até hoje você é militante desse grupo. Sou. Qual o objetivo do Tortura Nunca Mais? É que aquelas pessoas que torturaram sejam ainda punidas ou que essa tortura não volte a acontecer? Dá para perdoar nazista que torturava judeu? Não dá para perdoar. A tortura é um crime de lesa humanidade. Quando uma pessoa é torturada, a humanidade foi ofendida. Não é? Então, o grupo Tortura Nunca Mais surgiu para combater as torturas da ditadura ainda. Não é? E ajudou, junto com o povo brasileiro, a conquistar a democracia. Agora, o que a gente vê é que desde a ditadura, principalmente nos ensinamentos, treinamentos da PM, da Polícia Militar, ainda existem muitos conceitos daquela época. Por exemplo, parece que eles trabalham com a doutrina de guerra, onde o outro é inimigo, o outro é a população. Não, a população não é inimiga, ele tem a obrigação de proteger. A população tem que ser amiga dele. E não o contrário, não é inimigo. Olhando para a sua história e para tudo que você enfrentou nesse grande período do golpe militar, nesse período da ditadura, o que ficou? Ficou medo? Ficou mágoa? Ficou aprendizado? Ficou esperança? O que ficou? Esperança completa, total, que cada dia vai ser melhor que o outro. Porque nós vamos lutar para ser melhor que o outro. Para mim, ficou uma disposição de luta muito grande. E quando tem mãe e filho no meio, essa é a minha luta. Rosa, parabéns pela sua força, pela sua dedicação e pela forma como você encara a vida, sempre de uma forma positiva e sempre de uma forma... Muito positiva. Pode ser melhor. Amanhã vai ser melhor. Muito obrigado por nos ter recebido.